Ei, sou o Gumercindo! Vou te contar um negócio, papai! Já andei muita coisa boa na minha vida, tá? Mas olha isso! Isso é um tapete! É um tapete, papai! Uma máquina! Esse não é diferente não, esse é estranho! Tamo junto! Meu amigo Gumercindo! Já comprei muito cavalo, senhor! Eu não sabia que você estava vendendo tapete, não, papai! Olha isso! Olha a pisada! Olha a leveza! Dá para almoçar em cima dele! Olha que fenômeno! Pensa numa toadinha boa, meu padrinho! Olha aqui! Esse tem um cavalo! Esse é um automóvel! Daqui uns dias você pode começar a pôr gravame nos seus cavalos! Porque eles estão andando mais do que carro! Olha que trem isso! E a rédea, padrinho! Esse é livrinho, livrinho, livrinho! Sexta-feira, papai! Meio-dia! Pode olhar aí! Olha o companheiro! Reclamando que está querendo que eu vou rolar o que agora! Você que está aí! Não inventa moda depois do meio-dia na sexta, não! Não pode aglomerar! Vem para o arroça! Vem para o arroça! Larga a sua tristeza e suas despesas, tudo aí! Vem cestar! Começa agora! Termina só domingo depois do BBB! Cestou, papai! Tchau, papai!